Não, o negócio do cara é camperar aqui, partida inteira desse maluco vai ficar aqui, né? Beleza, então. Só vai. Nossa, eu ia finalizar ele, mas não deu. Campera mais, véi. Campera mais. Meu Deus, mano. Coitado, véi. Os caras gostam de futebol. Eita. Que isso? Aquele baiacu. Sei lá. Igualzinho. Caraca, igualzinho, véi. Meu Deus. Um meme do baiacu lá, comendo a cenoura. Fala, galera. Beleza? Paula aqui. E hoje eu vim trazer mais um videozinho de CODMW. Vou estar jogando de AX. Essa daqui é a minha classe. Laser, cano e coronha pra mirar mais rápido. Sete balas e foco. E eu não sei por que eu tô conseguindo me mexer aqui dentro do bagulho. E tô conseguindo atacar a faquinha. Beleza. Beleza. A gente já pegou essa camuflagem obsidiana pra AX. Eu peguei pra cara e pra M&K também. Nossa, véi. Meu Deus do céu. Não sei se foi eu que me stunei ou se foi o cara que me stunou. Beleza. Beleza. Já começou com uma milhão. E, mano, eu queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aí no canal. O último vídeo acabou indo um pouco pros recomendados. Então, eu ganhei... Até agora, sim, eu ganhei mais ou menos uns 500 inscritos. E eu tô destruindo aqui. Pelo amor de Deus, véi. Meu Deus do céu, véi. Então, mano, muito obrigado aí a todo mundo que se inscreveu. Se você curtiu o canal, vale muito a pena assistir os últimos vídeos. Porque eles têm saído muito... Mano, têm saído muito bons os vídeos, sabe? Né? Tipo, se achando em nada. Mas, no geral, assim, eu tenho curtido bastante como eles têm ficado. E, mano, só tem gente humilde, gente de boa aqui nesse canal. Então, você pode comentar aí de boa o que você achou do vídeo, etc. Né? Só ser uma pessoa da hora também. Você pode se juntar aí ao canal, né? Mano, na moral. Eu fiquei feliz, sabe? De ter saído nos recomendados o vídeo. Agora que eu não tô gravando, ele tá com 4 mil vials. Provavelmente, ele vai continuar pegando aí algumas vials. E saindo do recomendado pra mais algumas pessoas. Tipo, quem não assistiu o último vídeo ainda, se vocês puderem ir lá, deixar um like, comentar... Engajar um pouco com ele. Ia ser bom, porque ele vai continuar saindo nos comentários por mais tempo, sabe? Então, aí eu ia continuar ganhando mais inscritos, né? E, tipo, essa era uma coisa que eu não tava esperando muito. Porque, né? Por último, o canal tinha sido hackeado aí. Eu acho que foi semana passada ou já foi semana retrasada? O canal tinha sido hackeado. O maluco tava... Nossa! Tava fazendo live stream de bitcoins. Cacete! Eu tomei strike. E meu AdSense foi removido. Nossa, aconteceu um bagulho muito louco. E eu não tava esperando que ia acontecer uma coisa boa dessas, assim. Logo em seguida, sabe? Beleza! 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 Nossa, velho! Nossa! E, é... Daqui a pouco vai fechar, o quê? Oito, nove meses de jogo. E ainda não colocaram nenhuma sniper nova. Que é uma parada meio triste, sabe? Já colocaram até... Mano, adicionaram 12 de fogo, tá ligado? Depois. Depois do jogo lançado, já adicionaram lá os perks pra 12 ficar de fogo, né? É uma parada... E fizeram isso com mais outra 12 também agora, né? Com aquela... Acho que é Rogue, se eu não me engano. Naquela semi-automática, também ganhou uma bala de fogo. Nossa! Beleza, velho. Beleza, velho. Mais um? Como não foi colado? Mano, outra coisa que é ferrada nas Sniper é isso. Nunca pega colátero, cara. Voltando um pouco o assunto do último vídeo. É... Por último, assim, eu tenho desmontado as Kill Khan, só. Eu não tenho paciência pra jogar com a partida toda, assim, desmontada. É uma parada que eu não tenho muita paciência, porque os caras falam muita merda, tá ligado? Só que... Quando eu pego aqui o Khan, assim, geralmente eu tenho desmontado. E eu ganho uma Z-Act muito louca, porque... Queira ou não, pra quem não é acostumado... É... É uma parada que não dá pra acreditar. E parece muito que é hack mesmo, né? Porque ele tá jogando com uma Sniper. E, tipo, se tiver de AX ainda por cima, que é uma Sniper lenta pra caraca. É... Jogando agressivão, assim, dando quickscope. É lógico que os caras vão chamar de hack. Mas, mano, o último vídeo ficou muito bom, velho. Eu curti pra caraca. É umas reactions que eu tava... Que eu fiquei uma semana só. É... Pegando elas. Aí eu separei as melhores, assim... Eu peguei muita, muita, muita react. Muita gente falando. E... Aquele... Esse vídeo vai ser... Um tipo de vídeo que eu vou fazer de vez em quando, tá ligado? Tipo, só... Sem comentário, o highlight, assim, de pessoa dando rage. Do mesmo jeito que vai ter os vídeos do meu rage, vai ter o vídeo do rage das pessoas agora também. É... Outra coisa, tipo... Se tu me vê no lobby, tem algumas pessoas que estão usando o meu nome no... 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 No code também, velho. Porque esse code aqui é meio... Tipo, você pode mudar o nome, né? Não é por gamertag, assim... Você pode ir lá na Blizzard, na... Na Blizzard, não. Na Activision. E colocar qualquer nome que você quiser. Não importa se for repetido ou não. Então, tem gente usando o meu nome. É... Eu já vi algumas pessoas. E também, caso você caia na minha sala e... Eu não estiver matando, tá ligado? É porque eu tô tentando acertar alguma coisa estúpida. Muito provavelmente. Eu tenho tentado pegar uns... Entre aspas, trick shots e uns bounces que tem no mapa. Fazer o objetivo agora. É que, geralmente, eu fico por volta da zona matando os caras que estão chegando, né? Eu não fico muito dentro da zona, assim. Como sempre tem um cara que... Ai... Você não... Tá jogando e não faz o objetivo. Como assim... Tá ligado? Tipo... Mano, uma partida assim online não tem nada a ver. Você ligar tanto pra ganhar ou fazer o objetivo. Porque... Mano, as partidas simplesmente vão. São partidas, tá ligado? Não é valendo nada. Não é campeonato nem nada. Tá? Eu vou tirar essa classe de sete balas. Vou colocar mãos leves. O problema é que a X sem foco... Quando você tá mirando... Até antes de mirar, você toma muito... Tua arma sobe demais, cara. Sobe demais, demais, demais. É uma parada assim que... Vai muito pra cima da cabeça do cara, sabe? Ele pode estar atirando de pistola do outro lado do mapa. Que mesmo assim vai subir do mesmo jeito, velho. No geral, assim, as snipers nesse jogo são muito nerfadas, velho. Mas é... Mano, eu começo a falar do negócio e... E paro, né? É beleza. Eu tenho acertado umas paradas bem legais. Eu não queria mostrar. Porque assim fica meio que novidade quando vocês virem na montagem. Mas talvez eu pegue algum de exemplo pra mostrar. Só pra vocês entenderem mais ou menos. Beleza, jogo. Se algumas partidas, assim, quando eu vejo que tá full treage, não vale nem a pena ficar me matando. Eu, não sei, fico tentando irritar alguns trick shots, etc. Eu já tô sentindo muito diferente a AX. Com tudo pra mirar rápido, tá ligado? No BO4 eu fiquei sabendo que adicionaram... Nossa, peguei um Colateral. Beleza, milagre. Dá reload aqui já. A milhão. Desliza. Pega. Mais um. Não tem mais ninguém, né? Beleza. Nossa, é isso que eu tava falando, velho. Sobe demais que não dá. Simplesmente ele tira a tua mira do cara. A camuflagem obsidiana na AX ficou bonita pra cacete. Tipo, lá tem um brilho muito top. No geral é uma camuflagem bonita, né? Só que não vale a pena matar tanto pra pegar ela. Só que também, pro outro lado, você pega ela com o tempo, né? Só de usar arma. Então... É win-win. Win-win. Meu Deus. Tá, será que a gente consegue virar aqui? O time decide no último instante se segurar o hardpoint, né? Beleza. Segurar com a... Que isso, cara? Os malucos dropando do céu. Play smoke, play smoke. Play smoke. Jamais. Sinceramente, eu não ligo pra ganhar, né? Como eu tava falando em partida pública, assim, normal. Não faz sentido você ligar pra ganhar. Mas, vamos tentar virar aqui. Só pra fazer uma viradinha e terminar o vídeo do jeito top. Tá, os caras não tão... Nossa! Meu Deus, véi! Só porque eu ia falar, tá, os caras não tão nem vindo. Eu fui... Dele... Nossa! Mano do céu, véi! É incrível, cara. Você não... Parece hardcore, bagulho. Mas, tá, conseguimos virar ainda no último instante, né? Será que os caras falam alguma coisa naquilo? Acho que não tem ninguém de mic, né? Eu não esqueci como que vê quando uma pessoa tá de mic. Não sei nem se aparece aqui nesse código. Eu acho que aparece, sim. Essa hora aí eu tinha... Tinha pego... Uma sequenciazinha da hora no scope mentirosão. Mas é, no geral é isso aí. Mano, eu matei pra cacete. Eu nem tava percebendo, véi. Nem prestei atenção. Mas é, espero que vocês tenham curtido o videozinho. É... E é isso, mano. Muito obrigado aí a todo mundo que... Acompanha o canal. Todo mundo que é novo. E é nóis! E é nóis! Tchau! 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 Tchau!